Olá, gente! Boa tarde a todos! Bem-vindo ao retorno, aula número 2 do Enem, tratando da segunda competência. Só repassando a vocês essa segunda competência, competência de área 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. São, na verdade, quatro habilidades que vão trabalhar com essa competência. São essas. Interpretar a localização e a movimentação de pessoas ou objetos no espaço tridimensional e a sua representação no espaço bidimensional. Habilidade 7. Identificar características de figuras planas ou espaciais. Habilidade 8. Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Habilidade número 9. Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Então, nessa aulinha de hoje, vamos utilizar, através dessa competência e dessas quatro habilidades, alguns conteúdos de geometria. Basicamente é isso. Então, vamos lá. Questãozinha número 1. Um cavalo se encontra preso num cercado completamente gramado, cuja forma é um retângulo com dimensões 50 metros por 70 metros. Opa! Primeiro dado importante, na verdade eu tenho uma área retangular com dimensões de 50 por 70 metros quadrados. ele está amarrado a uma corda de 50 metros que está fixada em um dos cantos da pastagem, ou seja, em um dos vértices desse retângulo. É correto afirmar que, letra A, o cavalo tem ao seu alcance 50% da pastagem existente no cercado. B, o perímetro do cercado é de 200 metros. Letra C, A área de pastagem ao alcance do cavalo é menor que 2.000 metros quadrados. E D, a área de pastagem ao alcance do cavalo é metade da área fora do seu alcance. E por último, letra E, o perímetro da área ao alcance do cavalo é de 150 metros. Então, para começar o exercício, vou desenhar a tal área retangular, vou esboçar essa área para você, determinando que uma dimensão vale 50 metros, e a outra dimensão vale 70 metros. E vou localizar, nesse vértice do retângulo, a parte aonde o cavalo irá conseguir pastar. Então, 50 metros para cá, 50 metros para cá, essa partezinha aqui, ou melhor, esse quadrante, vai ser a área aonde o cavalo conseguirá pastar. Repara, ele diz que, vamos aí, vamos voltar às afirmações. Primeiro, o cavalo tem a seu alcance 50% da pastagem, perdão, existente no cercado. O quadrante é menor do que esse triângulo, logo, ele não consegue ocupar a metade da área. Letra B, O perímetro desse cercado retangular é de 200 metros. Lembrando, perímetro vem de péres, ao torno, ao cerco, ao redor de. Então, o perímetro é a soma dos lados, desse retângulo, desse cercado. 50 mais 70, 120, 50 mais 70, 120, 240, e não 200 metros. letra C, a área de pastagem ao alcance do cavalo é menor que 2.000 metros quadrados. E é esse o gabarito. Vamos entender por quê. Repara, que o que está em amarelo é o que nós chamamos de quadrante de uma circunferência. Ou seja, se eu tiver um pouquinho de imaginação, eu vou perceber que essa área do cavalo corresponde a um quarto da área de uma circunferência com um raio, valendo quanto? Valendo 50 metros. 50 metros, 50 metros, então, a área de pastagem do cavalo, essa área, será um quarto, o quadrante, de pi vezes r, 50 ao quadrado. Bom, esse valor, se você fizer a conta, é um valor que dá aproximadamente 1.800 e pouco, 1.900, portanto, menor que 2.000 metros quadrados. Ok? Pediria a vocês, assinantes, que me poupassem um pouquinho o tempo das contas, que vocês fizessem as contas em casa, para que a gente conseguisse ficar mais focado na parte de teoria, de conteúdo. Então, repara, na letra C, a ideia é que a área de pastagem vai corresponder a um quarto da área da circunferência. Vamos lembrar que a área de uma circunferência é pi vezes r ao quadrado, aonde r representa o raio da circunferência. Lembrando que isso é diferente de perímetro. Perímetro da circunferência será 2pi r. São duas coisas completamente diferentes. O perímetro a gente trabalha com o comprimento ao redor da circunferência, na borda da circunferência, ao passo que a área é a região interna da mesma circunferência. da circunferência. É a região interna é a região interna